Vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão É o Corião, vamos jogar com a raça e do coração É o time do povo, é o Corião Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto Vamos, 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 meu timão, vamos, meu timão Vamos jogar com a raça e do coração É o time do povo, é o Corião Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto É o time do povo, é o time do povo, é o Corião Vamos jogar com a raça e do coração É o time do povo, é o Corião Vamos jogar com a raça e do coração É o time do povo, é o Corião Go, go, go Go, go Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vivo por ti, Corita!